Música Baja TT Montes Alentejanos, Campeonato de Espanha de Todo Terreno e RAI de TT da Ferraria são os tópicos desta edição de Magazine TT. A assinatura do protocolo entre a autarquia de Beja e o CPK-A, a aposta de Fernando Barreiros na conquista do título T2 em Espanha e a antevisão da terceira etapa do Campeonato Nacional de Todo Terreno são os temas que iremos desenvolver. Música E para começar, vamos até à bonita cidade de Beja. A ligação dos Montes Alentejanos ao automobilismo começa nos anos 60. Em 1968, a primeira edição do então rally teve como vencedor Manuel Champollimot aos comandos de um Morris Mini Moc. Ao pódio sobem ainda dois nomes famosos do automobilismo em Portugal, António Peixinho, num Sabe, e José Carpinter Albino, num Renault 8 Gordini 1300. A competição alentejana regressou em formato todoterreno em 2005 com a vitória de Rui Sousa em Nissan, numa jornada marcada ainda pela estreia da então modelo Diana Pereira nas competições de todoterreno. Depois de um enterregno de mais de uma década, os montes alentejanos regressaram em 2020 pela mão do CPK-A, numa edição de onde saíram vencedores Daniel Jordão em Yama nas motos, Luís enjeitado também em Yama entre os quad, a dupla João Monteiro e Vitor Nelo em Caname nos SSV, e a dupla Tiago Reis e Walter Cardoso em Toyota na competição auto. Uma vaga montes alentejanos que abriu este ano a temporada de 2022 e que assegurou já o apoio da autoquia de Beja para as três próximas edições. Bom, o que nós acabámos de ensinar foi um protocolo importante, aprovado pela Câmara Municipal de Beja e pela Assembleia Municipal de Beja, que permite ter uma expectativa de continuidade desta prova em Beja, pelo menos até à edição do ano 2025. Aliás, mais do que uma expectativa, uma certeza da continuidade da prova, a não ser que aconteça, digamos, algum fenómeno que, de todo imprevisto e imprevisível, possa impedir a mesma. O que acabámos aqui de protocular com o CPK-A é, de facto, a manutenção de uma das melhores provas, se não a melhor prova do calendário nacional todo o terreno, mas que, além disso, engloba também SSVs, Imotas e Quads, tornando-a numa verdadeira prova eclética das várias categorias em Beja por mais três anos, para além da edição deste ano, que já se realizou e que foi muito do agrado do município de Beja, da organização e, sobretudo, e mais importante, dos pilotos. Também é bom dizer que o Rally esteve muitos anos afastado de Beja. Nós estivemos em Beja muitos anos, contemos dos melhores percursos a nível de Portugal para provas destas características e, durante muitos, muitos anos, Beja esteve, inexplicavelmente, afastada, digamos, das provas desta dimensão em termos de Rally. Embora regressou, mas temos tido também um conjunto de circunstâncias na própria vida do mundo, que tem afetado também a cidade, nomeadamente o Rally atravessou dois anos pandémicos, agora, digamos, coincidiu com o início também de um conflito na Europa. Portanto, e, no fundo, também nesta vida que tem sido tão estranha nestes últimos dois anos, o Rally anima muito a cidade, anima a economia local e traz o Rally para, como digo, um dos sítios do país onde os percursos são os mais espetaculares para os pilotos conduzirem e para o público desfrutar. Conseguimos estabilizar a prova em três anos, com três excelentes edições, não contando com a primeira, que teve um falso arranque devido ao cancelamento que existiu devido ao perigo de fogos, que acabou por não existir. Depois, mesmo com esta pandemia, conseguimos fazer três excelentes edições, que acho que melhor, e partindo, falando mais concretamente da última edição, que foi há poucos dias, era impossível, achamos que, de momento, fazer melhor. Portanto, o patamar está muito alto, conforme nós sempre ambicionámos, fizemos essa fasquia muito alta, acho que abandonámos um pouco o panorama de todo o terreno em Portugal e era esse o nosso objetivo. Quanto a este protocolo que nos dá, portanto, uma garantia e uma estabilidade, que, infelizmente, os clubes em Portugal que organizam provas de desporto automóvel têm sempre uma grande dificuldade, uma grande angústia com as contas, que uma prova desta envergadura engloba, nós, ao termos este protocolo firmado com a Câmara Municipal de Beja, que agradecemos e estamos reconhecidos por toda a colaboração, o apoio total que tem existido, dá-nos uma, portanto, a tal grande estabilidade e garantia de, até pelo menos 2025, termos esta prova em Beja. Quando a prova vai para a estrada, normalmente, e isso tem acontecido, temos a prova do ano seguinte pronta, salvo a exceção de 2021, que a prova teve que ser adiada e, como tivemos que mudar o percurso devido a restrições do ICNF, e aí tivemos que optar com um plano de emergência, mas que também, num espaço de 15 dias, resolvemos. Posso-se garantir que os pilotos e todos os concorrentes vão adorar também a próxima prova de edição de 2023, conforme aconteceu em 2022, que foi, segundo dizem, o melhor que se realizou até hoje em Portugal. A prova foi imaculada, costuma-se dizer que não há provas perfeitas, esta poderemos dizer que foi perfeita. quando todos os pilotos, todos os concorrentes, chegam ao final e estão felizes e não apontam nada à organização, portanto, isso é, podemos dizer que ficamos de coração cheio, portanto, que é para eles que trabalhamos, são eles que vão desfrutar, ao fim e ao cabo, desse gosto, desse prazer, que é de andar de carro, de SSB, de moto e de corre, e depois desfrutarem das pistas excelentes que existem aqui na zona do Baixo Alentejo, não só de Beja, mas que englobam também outros concelhos. É mesmo, portanto, poderemos dizer que é, na opinião generalizada, as melhores pistas. Portanto, a nível da organização, tudo correu bem, a nível de pilotos correu bem, há de ter sorte também, às vezes costumamos dizer que a sorte dá muito trabalho, mas também nós procuramos essa sorte. Para além do agrado generalizado, manifestado por pilotos e equipas, a prova alentejana é também um excelente suporte para a economia local. Veja uma cidade que, durante a semana, normalmente está sempre cheia, porque há muita indústria, agroindústria e serviços aqui relacionados. Durante o fim de semana, normalmente a uma altura que nós temos aqui, menos ocupação, porque não há aqui muitos eventos e a Baja Montalentjanos foi muito bom nesse campo. É um fim de semana que traz para aqui imenso movimento e para além do fim de semana da corrida, acaba por trazer aqui pessoas, porque acaba por conhecer a cidade, conhecem coisas importantes e bonitas que nós temos aqui para mostrar e são pessoas que acabam por voltar. Esta parceria surgiu aqui com um desafio que o Humberto me fez para lançarmos aqui a primeira edição da prova em que me desafiou. Já sou piloto do Campeonato Nacional há uma série de anos e senti-me aqui um bocadinho na obrigação e como gosto da modalidade e gosto imenso da minha cidade, senti-me aqui um bocadinho na obrigação porque acho que estava na posição de poder ajudar. E dei-me o contributo para podermos lançar aqui a primeira edição da prova e tal como tinha prometido, estive aqui no lançamento da corrida e a seguir caí fora e fui fazer aquilo que mais gosto que é correr. Portanto, a partir daí, fui para o outro lado da barricada. É muito importante porque são eventos com dimensão nacional ou até mesmo internacional e há poucos e ajuda muito especialmente o setor da restauração e turismo e lotaria. No dia das provas há muita procura. Felizmente, até por vezes não conseguimos dar resposta à procura. E mesmo os dias antes e depois também há um certo movimento em relação aqui à prova. E de Beja vamos até Loures onde o restaurante Salero foi o palco escolhido para Fernando Barreiros apresentar a amigos, à equipa, aos seus patrocinadores e à comunicação social o programa desportivo para 2022 que passa por lutar pelo título T2 em Espanha. Lançaste aqui o projeto para 2022 assente essencialmente na conquista do título que falhou no ano passado ou que foi um primeiro passo para esta conquista e eventualmente para este ano. Sim, é verdade. É o nosso principal desafio para 2022. Não temos essa obrigatoriedade perante os patrocinadores que é bom mas no entanto é um é um é um é um objetivo nosso muito muito concreto de tentarmos e querermos muito ser campeões em Espanha este ano. Estamos bem preparados para isso. o Sérgio está muito bem eu também estou muito bem portanto vou vamos vamos acreditar que as coisas vão acontecer corrida a corrida o ano passado ganhámos algumas corridas e acabámos com ser campeões se calhar não é importante ganhar muitas corridas se calhar é importante ir pontuando se calhar não é importante ganhar os progos todos como fizemos vamos gerir as coisas de uma maneira diferente. Acima de tudo ano passado descobriste provas que não conhecias e este ano já as conheces todas Pois temos essa vantagem já é a segunda vez que as vamos fazer já já temos uma noção melhor até para as afinações que fazemos no carro porque muitas das vezes as afinações é aquelas que nós pensamos que iriam ser e não são e todas as corridas nós fomos verificando e fomos afinando para este ano ter um conjunto de trabalho uma base de trabalho já que não tínhamos o ano passado e eu acredito que este ano com essa base que vamos ser mais competitivos e se calhar o que nos faltou este ano vamos ter como é lógico temos adversários e os adversários também vão evoluindo se bem que eles têm 10 e 15 e 20 anos o nosso principal concorrente tem 20 anos de campeonato de Espanha portanto 20 anos e é campeão há 6 ou 7 anos consecutivos portanto é um concorrente de peso portanto não é chegar lá e ganhar temos que fazer o nosso trabalho e com muita calma e corrida a corrida Mas as ambições do piloto da Isuzu D-Max vão mais longe Afirmaste-se também que estás aberto a outras corridas corridas em Portugal ou outras corridas internacionais o que é que falta para essas situações concretizarem ou o que é que tu gostavas de ser possível concretizar nessas situações Bem eu gostava de voltar a correr em Portugal há essa perspectiva de poder fazer o campeonato em Portugal uma vez que não temos a outra Isuzu a correr eu gostaria de fazer o campeonato cá mas é preciso estarem reunidas as condições e neste momento ainda não estão essas condições reunidas é possível que venham a ficar muito brevemente a próxima corrida que vamos fazer será o Baja do Oeste em Portugal e depois a partir daí não sei se iremos fazer mais ou não se ficar decidido que vamos fazer o campeonato claro que sim que vamos fazer o campeonato todo até ao fim se isso não ficar decidido provavelmente somos capazes no mês de Agosto de fazer o Rally dos Sertões no Brasil mas também não é uma certeza eu dava preferência ao campeonato português do que fazer o Rally dos Sertões no entanto vamos ver os próximos dias como é que as coisas vão correr quando reentrastes em competição o grande desafio foi participar no Africa Eco Race fazer uma grande aventura africana neste momento acabastes de lançar uma bomba de que estás-te a preparar para o Dakar sim é verdade é com muito prazer que eu tenho de voltar a fazer uma prova do tipo Dakar o Dakar acho que mexe com todos nós comigo mexe muito são provas longas provas de resistência que eu acho que me dou bem nessas provas e acho que a idade ainda não pesa para este esporte comigo mas os próximos três anos se não o fizer dificilmente vou fazer mais tarde porque se temos o intuito e o objetivo de tentar ganhar acho que o temos que fazer agora enquanto nos sentimos bem e sabemos que devemos ter condições para isso mais tarde se calhar já não é não é a mesma coisa portanto e dei o projeto a três anos porque não dificilmente será no primeiro ano mas vamos fazendo um trabalho contínuo com esse objetivo um projeto ambicioso que exige naturalmente apoios o trabalho até agora desenvolvido merece o aplauso unânime dos patrocinadores e o reconhecimento de quem o acompanha no ano passado começaste o desafio com o Fernando conhecendo algumas provas em Espanha este ano o desafio para ti alarga-se porque vais ter a conhecer ainda mais umas quantas é verdade o ano passado foi um desafio extremamente importante e foi muito positivo porque aprendemos muito em Espanha e fazemos uma corrida de uma forma completamente diferente este ano com este convite que o Fernando me fez eu acho que vai ser um ano muito interessante porque vai ser um ano em que nós vamos tentar nos superar porque eu acho que o ano passado nós tivemos um ano com muitas coisas positivas algumas um bocadinho menos positivas mas eu acho que foram todas boas e este ano acho que vamos ter que nos superar um bocadinho mais porque vamos querer fazer um bocadinho mais do que fizemos ano passado é lógico estás habituado e os portugueses estão habituados às provas em Portugal mas a exigência de navegação é muito superior em Espanha porque as provas têm características diferentes é verdade ou seja nós temos que ter uma concentração muito maior dentro do carro e fazer uma maior leitura do roadbook e tentar transmitir ao piloto essas indicações mais precisas porque porque em Espanha não existem praticamente marcações na pista nós temos que nos seguir quer pelas distâncias quer pela sinalização que temos no roadbook e temos que ter atenção onde é que vão ser os cruzamentos ou as armadilhas que nos aparecem essas armadilhas não estão como cá em Portugal marcadas normalmente com sinalização de 50 ou 100 metros ou 200 metros antes de acontecer isto em Espanha é diferente em Espanha é muito prova corrida e aberta e normalmente a marcação aparece depois dos cruzamentos por isso é um desafio grande porque perder em Espanha perde-se alguns segundos ou às vezes alguns minutos e as corridas são com os nossos adversários que são difíceis são grandes pilotos e nós definimos normalmente as corridas ao segundo por isso qualquer perder dela é uma desgraça por isso é que nós continuamos nós também estamos cada vez mais ambiciosos neste mercado e pronto e também acho que estamos a ter o sucesso equivalente e graças em grande parte também ao que o Fernando Barreiros nos propicia em termos de conhecimento da marca e da excelência desportiva que isso alia-se muito ao que nós pretendemos mostrar e é para isso que nós estamos no desporto motorizado portanto é o casamento perfeito se é que há casamentos perfeitos é um projeto que nós temos apoiado desde o início ou pelo menos desde o início que para nós tem alguma importância porque é um projeto que não podemos banho em Portugal e parece-me que o Fernando é um piloto com muito potencial e tem corrido muito bem portanto a intervenção que ele teve feita da Autositânia enquanto as provas tem feito que tem ganho para nós tem sido excelente e é um projeto que queremos manter enquanto o Fernando lá andar queremos sempre apoiá-lo Temos muito gosto em apoiar o Fernando neste projeto desde o início ele ficou com o carro que era nosso que nos deu muitas alegrias e agora o Fernando também está a dar e desde o primeiro minuto em que o Fernando apostou neste projeto com o Isuzu nós apoiámos-lo desde sempre Eu vibro imenso com corridas eu gosto sou daqueles pilotos que adoro ir ver um rally ainda há pouco tempo fui ver a primeira corrida do campeonato nacional que não vamos fazer este ano e fui ver e vibrei imenso e gostava de poder ter mais hipótese de apoiar mais pilotos mas já apoiámos alguma coisa apoiámos o Fernando apoiámos também o Duarte que está a iniciar o filho do Nuno que está a iniciar também na modalidade e também vibrámos com ele na primeira corrida que fez portanto somos adeptos de corridas e vivemos por dentro e por fora da mesma maneira Felizmente sou um aventureiro e tive um pequeno acidente que me deixou limitado durante algum tempo estou cheio de saudades de voltar penso que no final do ano já posso voltar às corridas que tanto adoro entretanto ando com um adepto vigoroso aqui nas partes de acompanhar as corridas ao segundo e ao minuto e nos telemóveis é a parte que também gostamos e tenho saudades de voltar para dentro do carro corrido O Fernando tem sempre projetos que não ficam só por um campeonato ele tem sido a mostra disso ele tem andado no mesmo ano luta por vários títulos e penso que o Fernando está a fazer o trabalho que qualquer piloto gostaria de fazer É uma paixão pelos automóveis já que não podemos já que não podemos andar lá no E-Deles andamos aqui andamos aqui na retaguarda a tentar ajudar da forma como podemos já não é a primeira vez que nos associamos ao projeto tivemos ligados durante muitos anos aos automóveis nomeadamente na Peugeot como diretor comercial da Peugeot e tudo isso nos faz mexer no tempo do Paulo Silveira no tempo que o Paulo Silveira estava ligado com a equipa de competição aquilo é aquele bichinho e o Fernando quando começou a aparecer era natural que houvesse uma parceria entre nós e o Fernando sendo ele o meu cliente e o amigo dele acho que fazia todo o sentido e nós gostamos de ver este bichinho ainda por cima sendo aqui o de Louros é um bichinho que mexe Obviamente que o projeto do Fernando tem merecido da nossa parte uma atenção muito especial eu relembro sempre que o Fernando foi o primeiro piloto que a Prolama teve em 2000 quando a empresa nasceu e este retorno há três anos atrás do Fernando à competição e escolher a Prolama para apoiar as suas participações foi para nós uma honra e obviamente que temos tido uma atenção muito especial não só por esta característica deste projeto mas também porque corre com a Isuzu a marca com quem nós estamos há muitos anos e que conhecemos muito bem e portanto a aposta no Fernando é uma aposta garantida no seu projeto esportivo e assente numa viatura Isuzu para nós tem um significado muito especial e iremos estar com certeza para vencer no Campeonato de Espanha nos fugiu o ano passado assim de uma forma que não esperávamos achávamos que as coisas estavam controladas e acabou por um pequeno pormenor de estar um pouco a perder e o título acabou por fugir embora o resultado em Espanha duas vitórias no Campeonato Espanhol foram muito boas o desempenho do Fernando ao longo do ano foi sempre muito forte e obviamente que estamos muito agradados por todo o trabalho e acreditamos que 2022 vai ser o ano em que o Fernando vai ser campeão de Espanha Este carro tem ganho tudo o que havia para ganhar em termos de campeonato nos últimos anos só não ganhou em 2020 por questões de secretaria de resto o carro foi sempre o mais rápido e o mais eficiente o que prova o trabalho da Parolama a fiabilidade e a resistência que este carro tem o excelente motor que a Isuzu desenvolveu e nós em cima desta base desenvolvemos um trabalho acento de E2 que sendo um veículo de série consegue fazer resultados excelentes e andar junto da concorrência com carros bem mais performantes e bem mais competitivos que este a postura de um piloto para conduzir um T2 tem que ser uma postura de defesa não pode ser um piloto de muito ataque tem que ter alguma contenção na corrida porque tem em mãos um carro de sério praticamente de qualquer maneira o carro é muito fiável ele é muito bom e continua a ser uma boa aposta para quem se quer iniciar ou quem quer desenvolver projetos lá fora com um carro competitivo e com custos moderados E a fechar este programa aqui vos deixo o que de mais importante se passou na edição de 2021 do Rai de Ferraria a jornada que se segue do campeonato nacional de todo o terreno António Maio em Yama nas motos Luís enjeitado igualmente em Yama no Squad e a dupla Roberto Borrego no Novarantes em Canama nos SSV foram os grandes vencedores do Rai de Ferraria terceira etapa do campeonato nacional de todo o terreno Roll de Tudakar disputados que foram dois setores seletivos uma dupla passagem por um troço de pistas muito variadas típicas da região onde a prova se disputa António Maio lidera nas motos com uma confortável vantagem de 4 minutos e 15 segundos para Bruno Santos que numa escovarna lidera a classe TT3 terceira posição para o líder da classe TT1 Gustavo Gaudencio aos comandos de uma onda o top 5 inclui ainda João Duarte que em Yama é o primeiro entre os Júniors e Fábio Magalhães em onda sexta posição para um regressado João Rato que em Yama lidera a classe promoção também no Escoodo o campeão Luís Injetado conseguiu uma substancial vantagem de mais de 7 minutos para Fábio Ferreira ambos em Yama terceira posição para um regressado Felipe Silva em Suzuki ao invés destas duas disciplinas nos SSV a luta pela vitória está ao rubro Roberto Borrego e João Dias estão separados por um escasso segundo no ano em que o Rai de Ferraria acrescentou ponto de sor a Abrantes e Gavião o ex-campeão Coode está apostado em oferecer mais uma vitória à sua terra mas enfrenta o atual e fortíssimo campeão nacional terceiro lugar a 1 minuto e 11 segundos para o atual líder do campeonato João Monteiro enquanto na quarta posição surge Gonçalo Guerreiro líder da classe júnior e vencedor do primeiro setor seletivo do dia o veterano Pedro Carvalho encerra o top 5 de uma competição que viu Alexandre Pinto em 8º lugar ser o mais rápido no segundo setor seletivo do dia de referir ainda que Sérgio Leite em Canane tal como todos os anteriores pilotos lidera a classe promoção e a classe stock Luís Caseiro em Yama lidera a classe TT2 e a taça Yama o Rai de Ferraria completa-se com uma terceira passagem pelo setor seletivo percorrido durante este primeiro dia de prova depois de uma primeira etapa onde foram disputados 240 km ao cronómetro o derradeiro dia de prova completou-se com uma terceira passagem pelo setor seletivo percorrido por duas vezes na etapa inaugural o campeão António Maio confirmou a superioridade do seu andamento averbando o terceiro triunfo seguido esta temporada segunda posição para Bruno Santos que no Mosco Varna venceu a classe TT3 terceiro lugar para o vencedor da classe TT1 Gustavo Gaudêncio aos comandos de uma onda o jovem João Duarte em Yama foi quarto classificado e venceu entre os júniores quinta posição para um regressado João Rato que em Yama triunfou na classe promoção acidentado na jornada inaugural do CNTT Miquel Simão o piloto revelação em 2020 regressou às competições averbando o sexto lugar aos comandos de uma gas-gas também no squad o campeão Luís Enjeitado voltou a ser o mais rápido e conseguiu somar a segunda vitória esta temporada tantas quantas as provas em que participou segundo lugar para Fábio Ferreira em Yama que ascende ao segundo lugar do campeonato terceira posição para um regressado Felipe Silva em Suzuki quarto lugar para Ricardo Rodrigues em Yama que venceu a classe promoção a competição destinada aos SSV avançou para o derradeiro dia de prova com o escasso segundo a separar os dois mais fortes candidatos à vitória mas o ex-campeão quad foi o mais forte segundo lugar para o campeão nacional João Dias a 56 segundos do vencedor a terceira posição de João Monteiro permitiu-lhe manter a liderança do campeonato excelente o quarto lugar de Gonçalo Guerreiro vencedor entre os juniors enquanto Pedro Carvalho encerrou o top 5 triunfando entre os veteranos depois de uma excelente recuperação Alexandre Pinto terminou em 6º lugar de uma corrida em que José Garcia foi o vencedor da classe Stock e onde o estreante Sérgio Leite triunfou na classe promoção ambos entre os 15 primeiros e todos em Caname Paulo Fernandes em Polaris foi o primeiro não Caname e Luís Caseiro em Yama venceu a classe TT2 e a taça Yama Música 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 Legenda Adriana Zanotto